O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas adiou mais uma vez o julgamento da ação que pede a cassação do mandato do governador José Melo. O pedido foi feito pelo desembargador João Mauro Bessa, que disse precisar de mais tempo para analisar o processo. Esta é a quarta vez que o julgamento é adiado. Até agora são dois votos favoráveis a Melo e um contra. Três desembargadores ainda devem votar. O julgamento deve retornar à pauta na próxima segunda-feira. Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS continuam em greve. Se o governo federal atender a contra-proposta da categoria, eles prometem suspender a greve. 43 dias de greve e sem previsão para terminar. 40% dos servidores se uniram ao movimento segundo o sindicato. Hoje eles ocuparam o sexto andar do prédio. Hoje fecha a folha de pagamento do INSS para o próximo mês e nós queríamos convencer os nossos colegas a não efetuarem o corte de ponto até finalizar a negociação. A suspensão do movimento depende da aprovação da proposta de incorporação das gratificações na aposentadoria, progressão salarial para os novatos e novos concursos. Essa contra-proposta é que o governo mantenha os 10% em dois anos e que as gratificações sejam incorporadas plenamente ao salário básico a partir de 2017. Uma reunião com representantes da categoria e do Ministério de Planejamento vai ser realizada às 8 da noite em Brasília para discutir as reivindicações. Só em Manaus existem 380 servidores. 70% devem entrar em processo de aposentadoria nos próximos anos. Dona Regiane é uma dessas pessoas. Já estou com 36 anos de trabalho, estou com 60 anos e eu não consigo me aposentar porque em me aposentando eu perco metade do meu salário, sofro uma perda de 50% do meu salário. As sete agências de Manaus funcionam parcialmente em orientações e informações. Coari, Tefé, Manacapuru e Parintins também estão em greve. Agora vamos falar de clima? O calor acima do normal fez de ontem o domingo mais quente dos últimos 5 anos e não era para menos, né? Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Gus, que está na zona centro-sul. Não está fácil para ninguém não, né, Amaral? O negócio está pegando mesmo. Muito quente. Feio é pouco, Marcela, eu diria. Uma boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. A temperatura é tão alta, o calor é tanto que teve que fazer hora extra. Um dia não é mais suficiente para tanto calor, Marcela. Olha só como é que está ali no termômetro aqui na Avenida Maripiranga Monteiro, quando chegamos às 6 horas e 37 minutos. 33 graus, vai já mudar ali para o telespectador acompanhar. É a temperatura de momento aqui na Maripiranga e nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. É bom a gente falar 33 graus em uma área considerada arborizada, onde geralmente a temperatura é mais tranquila por conta da presença de árvores aqui na zona centro-sul da capital. Esse calor intenso, Marcela, traz uma preocupação ainda maior com as áreas de floresta onde não chove. Aqui na capital, por exemplo, neste fim de semana, foram 17 registros de incêndios florestais, segundo o Corpo de Bombeiros. No interior do Amazonas, em Anuri, um desses incêndios chamou bastante atenção e preocupou o Corpo de Bombeiros, porque ele ocorreu nas proximidades de uma subestação de energia elétrica. Essa subestação é alimentada por gás natural, então havia uma grande preocupação e o risco de explosão, é claro. O fogo, para você ter ideia, só foi controlado hoje. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho lá na cidade de Anuri para controlar as chamas que ficavam muito próximas a essa subestação alimentada por gás natural. Aqui na capital, de volta, é claro, a gente traz um exemplo da inteligência, da astúcia da criança na zona centro-sul da capital, que acabou mergulhando no chafariz que fica ali na bola do Mindu. Na rotatória do Mindu tem um chafariz, estava cheinho da água, água fresquinha, a meninada acabou mergulhando, como a gente acompanha aí no registro fotográfico. Quem não tinha chafariz, quem não tinha piscina de plástico, quem não tinha nem um chuveiro a quem recorrer, aí a situação fica bastante complicada. Aí fica difícil mesmo. Aliás, como você falou, Marcela, no início, o calor está tão complicado que a situação fica feia. Mas quem explica para a gente por que está tão feia assim é a repórter Marquise Pereira. Está quente, muito quente. Não dá para fazer mais nada com esse calor. Cinco minutinhos você já quer estar em casa de novo tomando três banhos. É muito quente, não é mais sem sombrinha. Para onde eu vou é sombrinha na mão. A temperatura média chegou aos 38,2 graus, o que fez de ontem o domingo mais quente desde 2010. Tem que se redratar, se não redratar a gente não aguenta não. Com tanto calor, a Ponta Negra ficou lotada. Os chuveiros da praia nunca foram tão disputados. Acaba de tomar banho e já está com calor de novo, né? É, é difícil. Não adianta tomar banho que o sol já seca, já tem que tomar banho de novo. Quem veio do sul conhecer a capital sentiu literalmente na pele a diferença, como esta aposentada de São Paulo. Fiquei sabendo que está 17 graus lá, né? E nós aqui com 40 graus cozinhando, derretendo. Mas está muito bom. Estou morrendo, estou derretendo. Diz que eu já perdi uns 3 quilos. Agosto e setembro costumam ser os meses mais quentes do ano aqui em Manaus. Só que esse calorão todo deve continuar pelo menos até novembro, quando começa a estação chuvosa. Até lá, os dias vão ser de altas temperaturas. Segundo os meteorologistas, o Euninho, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e dificulta a formação de nuvens, tem ajudado a deixar Manaus ainda mais quente. Enquanto no sul você tem chuvas, durante o período de Euninho, chuvas acima da média, aqui na região norte nós temos chuvas abaixo da média. O tempo está tão seco que em dois dias foram registrados 17 focos de queimadas na região aqui da capital do Amazonas. Se quem anda pela rua já sofre, imagina quem anda e trabalha no ônibus. E isso sem ar-condicionado. Aqui onde estou, no máximo, dá uns 40. Onde o meu parceiro fica dá uns 60. Muito quente. Quente demais. Chega no fim do dia... No fim do dia está morto. Está cozido por Deus. Cícero, que também é cobrador de ônibus, conseguiu na justiça uma indenização por insalubridade. Ou seja, vai ganhar 20% a mais porque trabalha todos os dias nesse calorão. Tem o calor humano e ainda tem o calor ainda do motor. Ainda tem o sol que a gente pega todinho nas costas. E eu achei melhor entrar com ação contra a empresa. Ele serviu de exemplo para a categoria. E outros mil cobradores e motoristas tentam conseguir o mesmo benefício. A insalubridade, ela decorre dos males à saúde, que aquela condição de trabalho vai ocasionar um empregado. Mas nem tudo é sofrimento. Pelo menos não para os lojistas. O movimento nos shoppings de Manaus subiu 40%. Melhor ficar por aqui do que lá fora. Porque no shopping tem um acondicionado dentro da rua de Manaus sabor complicado. Sempre tem o cineminha para melhorar também, ficar mais friozinho, mais gostoso. Com criança então aqui fica muito melhor. Lá fora está muito quente. Pois é, o calor está tão intenso, Marcela, que atrapalha até as ideias do repórter. Eu falei Nossa Senhora de Nazaré, falei Nossa Senhora de Fátima, mas não é Nossa Senhora de Nazaré. O pessoal está falando aqui para mim que lá na igreja de Nossa Senhora de Fátima também está quente. Igualmente quente. Volto com você. Obrigada. Esse é o Amaral Augusto ao vivo da Zona Centro-Sul de Manaus. Por hoje é só. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho